Fala galera, é Livalto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazendo um vídeo hoje pra vocês no formato diferente, pra falar de um problema que eu tava tendo, as vezes pode acontecer com vocês também, é uma dica simples que eu tô passando pra vocês, né? O que aconteceu com o meu carro? Tava acontecendo um problema que tava matando a bateria direto do meu carro, né? Então até que eu falei pra vocês o que eu fiz anteriormente, levei o carro pra fazer uma manutenção no alternador, também tava com problema no alternador, né? Mas mesmo depois de fazer a manutenção no alternador, aconteceu mais umas vezes de matar a bateria do carro. Até eu descobri, né, que eu identifiquei que foi o rádio. Eu tinha levado um outro eletricista lá, só pra fazer uma geral na fiação, né? Ele ouviu pra mim que a fiação tava tudo certo, até eu mudei a fiação ali da parte do vidro elétrico, troquei também pra ver se não era isso que tava interferindo, né? Mas ele falou também que a fiação do rádio estava tudo certinho também, que a gente imaginou que poderia ser o próprio rádio, né? Tá roubando a carga da bateria. Aí o que eu fiz? Depois que eu levei lá pra fazer a manutenção na fiação elétrica dele, né? Eu peguei e desconectei o rádio e fiquei mais ou menos acho que uma semana, uma semana e meia sem o rádio, cara. Cara, funcionou perfeitamente, o carro nenhuma vez, nenhum dia morreu a bateria, certo? Aí é o que aconteceu. Semana passada, conectei o rádio de novo, certo? No sábado, normal, conectei ele, passou o dia inteiro com o rádio conectado. No domingo de manhã, quem disse que o carro ligava? Já era a bateria, tinha ido pra fita. O que era o problema? Era o rádio, né, em si, que ele estava sempre, mesmo o carro desligado, o rádio estava funcionando. Ele não estava tocando, né, mas estava funcionando. Tanto é que vocês veem aqui agora, ó, a chave do carro está aqui comigo, né, e o carro está desligado, né? Se vocês verem bem certinho aqui, ó, o rádio, ó, vocês vão conseguir ver, ó, está desligado. Entendeu, galera, ó? Então agora aqui ele não está puxando a bateria. O que eu fiz? Eu comprei uma bateria nova, né, que a minha já está tantas vezes que matou a bateria, tive que comprar uma nova. Comprei uma bateria nova e pedi para o rapaz fazer para mim, na verdade, né, acabar fazendo para mim ali o rádio no pós-chave. O que seria isso? O rádio no pós-chave seria que o rádio só vai funcionar, ele só vai pegar, né, quando eu ligar a meia-chave do carro. Então quando o carro estiver desligado ali, ele não vai estar consumindo a bateria. Então agora realmente não vai mais acontecer esse problema de estar matando a bateria do meu carro. Então, vou demonstrar para vocês aqui, ó, o rádio está desligado, né, então aqui, ó, está desligado ele. Vou colocar a chave e vou ligar ali o carro, ó. Só vou virar meia-chave dele aqui, ó, ó, vocês vão ver que o carro já, o rádio já começou a funcionar, ó. Agora o rádio sim está funcionando, entendeu? Se eu ligar o rádio aqui agora, ele vai estar funcionando, entendeu? Se eu desligar a chave aqui, ó, ó, virei a chave, ó, chave na minha mão, o rádio, a rádio na minha mão aqui, ó. Então o rádio não está funcionando mais. Beleza, então galera, foi essa a solução que eu fiz ali para poder matar a bateria do meu carro que estava acontecendo com o rádio. Eu peguei então, tirei ali o rádio e coloquei no pó-chave. Agora só vai ligar realmente se a chave, tiver a minha chave ligada. Beleza, galera? Essa é uma dica que eu estou dando para vocês, então se você está contando um problema no seu carro, não precisa ser somente só o golzinho quadrado, né. Pode ser qualquer outro carro que tenha rádio, às vezes você não sabe o que está matando a bateria, pode ser isso. No carro do meu irmão também, ele fez no Voyage dele, colocou, ele tinha um DVD, né, tem um DVD no carro e também fez no pó-chave. Então só liga o rádio e o DVD somente depois que ele ligar a chave. Beleza, então galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau!